Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre qual é a melhor caixa para abelha jatai. Qual é a melhor caixa para que elas tenham conforto lá dentro e para que elas produzam bastante. Então quem tem interesse em ter uma abelha jatai no jardim de casa ou para produção de mel também, não só de mel, mas de própolis, que é um própolis maravilhoso, precisa saber qual é o melhor tipo de caixa. Então eu vou mostrar para vocês algumas caixas que eu tenho aqui em casa, todas elas eu mesmo que fiz. Então não é muito difícil, eu não sou marceneiro profissional, eu tenho uma maquita, só uma serrinha comum, prego, martelo, furadeira, só isso. Então nada mais do que isso a gente precisa para fazer umas caixas bem funcionais para que as abelhas jatai tenham conforto e sejam produtivas. Então para quem não me conhece, eu sou Eurimar Sobenco, tenho o Pur Hop, mexer com as abelhas nativas, sem ferrão. Aqui em casa eu tenho abelha jatai, tenho mirim, tenho mandaçaia, mandorito, buna. Então são abelhas dóceis. Aliás, aqui atrás vocês já estão vendo que está tendo um alvoroço de abelha jatai. Eu acredito que elas devem estar soltando enxame agora. Nós tivemos vários dias de chuva, hoje nós estamos no dia 14 de outubro de 2021. Então logo depois das chuvas elas saem, elas ficam bem ativas mesmo e geralmente elas soltam enxame também. É importante que vocês armem iscas. Eu vou mostrar nesse vídeo também como armar iscas, onde armar iscas para que você tenha um sucesso a mais para capturar essas abelhas jatai e não só jatai, mas outras também. Então vou mostrar para vocês as medidas inclusive das caixas que eu faço aqui. Olha aqui, então essa aqui é uma caixa para abelha jatai, não tem um padrão certo, né? Ela é uma caixa vertical e geralmente na natureza a jatai faz um ninho embaixo e em cima ela faz o depósito de mel. Então nesse caso, olha só, essa caixa de cima e embaixo ela mede, olha aqui ó, 58 centímetros, 58 centímetros. A parte interna, olhando a parte interna dela vai dar 48 centímetros. Então quer dizer que tem 5 para cima e 5 para baixo, a espessura dela. Do lado também, da mesma forma. Olha aqui ó, do lado, a medida interna dela vai dar 15 centímetros e externo 25 centímetros. Como que eu fiz essa caixa aqui ó? Eu fiz essa entradinha personalizada, né? Com um nó de eucalipto para que elas tivessem assim uma sensação de que elas estão realmente em um oco de uma árvore. E aqui eu fiz para que ela fosse didática, para que a gente conseguisse mexer na colmeia de uma forma prática e sem que elas sofressem com a nossa invasão ali. Então o que eu fiz? Aqui em cima tem o ninho e aqui embaixo tem a melgueira. Então eu abro aqui, olha, eu abro aqui e aqui eu tenho o ninho delas. Só que elas propolizaram tanto isso aqui ó. Olha só, eu coloquei um acetato e aqui uma luninha preta para que fique bem escurinho para elas. Mesmo assim elas propolizam tudo, elas fecham tudo isso aqui. Então aqui está o ninho, aqui está a reprodução delas. E furos minúsculos na tábua de divisão do ninho para a melgueira. Olha aqui ó, então lá dentro da caixa tem uma tábua de divisão né, tem uma tábua de divisão aqui com furos minúsculos para que a rainha não passe. Então a rainha só vai ficar aqui. E aqui elas vão produzir o mel, aqui embaixo. Elas produzem o mel. E veja que tamanho de melgueira é esse daqui ó. Alguém talvez diga, não, essa aqui, essa caixa foge do padrão. É, foge. Mas e daí? Não tem problema não. Olha só, quanto mel tem nessa caixa. Olha isso aqui ó, olha isso aqui. Mel, tudo mel. Que maravilha de produção de mel dessa abelha aí ó. E ela já soltou vários enxames, eu nunca colhi o mel dessa caixa. Soltou vários enxames já. Agora deve estar soltando mais um. Então quem quer, para produção de mel é uma boa opção. Produção de mel é uma boa opção. Só para preservação da espécie é também uma boa opção. Elas não vão passar calor, não vão passar frio. Porque nós temos aqui 5 centímetros de espessura. Isso aqui é uma madeira boa, sabe? Uma madeira bem resistente. E aqui também tem 15 centímetros a largura. Então essa daqui é uma das caixas para abelha jataí. A outra caixa, eu vou mostrar para vocês aqui ó. Aqui eu tenho duas tubunas. Essa tubuna aqui eu fiz uma divisão. E ela, eu fiz a entrada delas para ser aqui. E bem no fim elas roeram um pouquinho dessa caixa. Essa caixa baú aqui. Caixa tronco né. Esse aqui foi o Bernardino, que trabalha comigo no colégio agrícola, que fez. Até ele me fez duas. Uma vai ficar para mim e a outra vai ficar para ele. Eu vou colocar uma colmeia para ele. Bem no fim elas resolveram fazer a entradinha delas aqui ó. Bom, mas vamos lá. Essa daqui sim é uma caixa modelo AF. A Hilton Fontana. Essa caixa aqui é muito legal, sabe. Ela tem aqui em cima, olha. Na parte vertical. Ela tem 25 centímetros de comprimento. 25 centímetros de comprimento. Por 20 de largura. E lá dentro a gente tem as divisões, as gavetas. E essa abelha jataí já encheu. Ela está com mel até em cima. Eu vou abrir para vocês verem. Olha aqui. Então essa caixa aqui, olha. Então você tira aqui essa parte, olha. Elas propolizaram também bastante isso aqui. Então eu acho que nem vou tirar. Só vou abrir aqui. Para vocês conseguirem enxergar. Que as tubunas estão me atacando aqui. Olha só. As tubunas estão que estão. Então ela tem algumas gavetinhas. E ela já está enchendo a última gavetinha de mel. Olha só que beleza. Olha isso aqui é mel. Olha. O mel do jataí. Está vendo? Olha uma maravilha ali. Então para você ter uma colmeia dessa no teu jardim. Basta você fazer uma caixinha assim. Olha ali. Está vendo? Essa aqui é a tábua de uma polegada. A madeira é pinos. E depois as caixinhas aqui também de uma polegada com 7 centímetros de altura. Elas vão encher tudo isso aqui. Está vendo? E essa parte aqui ela destaca para você ter acesso às gavetinhas. Beleza? Vou mostrar as outras agora para vocês. Olha. Essa daqui é uma colmeia que... Foi a primeira colmeia de jataí que eu tive. Eu ganhei do seu esquiba. Só que ela estava em uma outra caixa. Em uma caixa que os cupins já tinham atacado. Já tinham comido. Então eu transferi elas para essa daqui. E essa caixinha aqui foi uma das primeiras caixinhas que eu fiz. E coloquei essa abelhinha jataí aqui. Na realidade eu tirei daquela caixa que eu ganhei do seu esquiba. E multipliquei ela, sabe? Fiz uma divisão. E uma das divisões eu doei para um amigo meu. E essa daqui eu fiquei para mim. E eu nunca... Não pretendo me desfazer dela. Porque foi a primeira. Primeira jataí que eu tive. A primeira abelha sem ferrão que eu tive. Qual que é o tamanho dessa caixinha aqui? Como eu não tinha muita experiência, eu pensei... Ah, para ver ele jataí tem que ser pequenininho, né? Então, olha. Eu fiz com... Olha, é externo. Tem 19 por 19 de... 19 por 19, né? E a altura do ninho... Está com 9, 10... É, 10 centímetros a altura do ninho. E uma meia algueirinha que está cheia também, olha. De 6 centímetros. A espessura aqui é uma polegada... Uma polegada... Não, uma polegada e meia. Porque eu fiz um... Um esqueminha ali. É, então tem uma polegada e meia de espessura. Essa caixa aqui. Então elas estão bem confortáveis. Se dão bem, já tem elas aqui há... Eu acredito uns 5, 6 anos. Ou mais. Mas uns 7 anos já está aqui. Essa abelha já está aí. Essa daqui também foi uma das primeiras caixas que eu fiz. Modelo AF também. Só que bem menor do que aquela. Né? Aquela é um pouco maior. E essa daqui, olha. É menor. Foi uma das primeiras caixas que eu fiz também. Ó. Essa daqui tem 16 de largura. Externo. Interno. 11 centímetros. Também tem as gavetinhas aqui dentro. Então lá por dentro das gavetinhas você vai ter 10 centímetros. Mas é 10 por 10 por dentro das gavetinhas. E a altura dela... A altura dessa caixinha, olha aí, ó. Ó. De cima e embaixo. Externo. Tem 36. Mas pensa numa abelha produtiva. Eu já colhi mel dessa abelha. Aliás, tem um vídeo no canal aí que eu colho mel. Vocês dão uma olhadinha. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link para o vídeo colhendo mel dessa caixinha. Aí vocês dão uma olhadinha lá também. Tá bom? É uma abelha super produtiva. Já passou vários invernos. Então a única que eu coloquei é essa caixinha, olha. Ela tá protegida do sol, né. Tanto pela palmeira, quanto por essas vegetações mais baixas, olha. Olha que beleza, é. Ela tá bem protegida. Bem protegidinha aí, ó. E tá há muito tempo aí. Já passou o inverno, geada de menos 4 graus e não morreram. Essa daqui, o ninho é em cima. O ninho é em cima e a melgueira embaixo. Beleza? É o contrário dessas outras que eu mostrei pra vocês. Vamos ver os outros modelos de caixa que eu já fiz. Ó, aqui eu tô chegando numa outra colmeia. Olha só pra isso. Elas tão que tão hoje. Hoje é o dia. Ó, essa é uma caixa também fora do padrão. Não tem um padrão certo pra essa caixa. Ela tem externamente 23 centímetros de altura. Interno vai dar... Interno vai dar uns 15... 16 centímetros de altura por 15 de largura. Então, 15 por 15 por 16. É uma caixa boa também. Essa aqui não tem melgueira ainda. Mas logo logo eu vou pôr melgueira nela. Também é uma boa caixa pra ver. Ela já tá aí. Beleza, óbvio, pessoal? Tá aqui, tá aqui, hein? E elas estão... Não muito longe, não muito perto da abelha... Do meliponado das... Mandasaias. Quer ver, ó? Vamos ver quanto tempo... Quanto de distância vai dar aqui, ó. Ó. Um, dois, três... Vai dar três metros. Três metros das mandaçaias. Ó. As mandaçaias estão ali, ó. Ali eu tenho quarenta e poucas comérs de mandaçaias. E aqui é jataizinha. Não brigam. Agora eu tinha uma outra jataizinha aqui. Bem aqui nesse cantinho. Que daí ela abrigava. Ficava muito próxima das mandaçaias. Aí ela se pegava aqui e valendo. Essas aqui são todas as mandaçaias, né? A outra abelha jataizinha que eu tenho em uma outra caixa. Vamos ver. Ó. Essa abelha jataizinha também é uma caixa fora de padrão. Tá com a melgueira. A espessura dela... Deixa eu ver como é que eu faço aqui, ó. Ó. A espessura dela vai dar também cinco centímetros de espessura. Medida externa. Vinte e cinco e meio. Altura. Interna. Vai dar quinze, né? Quinze interna. Então é quinze por quinze. Quinze por quinze por quinze. Essa caixa. E daí é a melgueira. Essa também tá cheinha. Já faz tempo que eu tenho essa caixa aqui. Essa comérgica faz um tempinho bom. Olha só. Elas tão reconstruindo o tubo de entrada. A melgueira sempre faz isso. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês que existem várias formas de você fabricar abelha, fabricar caixas pra abelha jataí. O importante é que você sempre se certifique de que elas estão saudáveis. Se não tá faltando alimento. Se faltar alimento, principalmente no inverno, você vai ter que colocar um potinho lá dentro pra colocar alimento pra elas. É claro que você não pode colocar apenas alguns gravetinhos, porque senão elas vão se afogar e vão morrer muito. Muitas abelhas vão morrer naquele alimento. Então eu tenho um outro vídeo no canal que eu mostro como fazer pra alimentar abelha jataí sem que elas morram, sem que elas se afoguem. Então eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo pra que vocês vejam lá como fazer. Senão vocês vão tentar ajudar a abelha jataí bem no fim e matam mais do que deviam, né? Então é legal. Então principalmente essa questão da alimentação na abelha jataí, que é uma abelha muito pequenininha, vocês precisam tomar cuidado pra que vocês consigam preservar essa colônia. E é importante alimentar elas no inverno, se elas tiverem pouca reserva, né? Porque senão ela vai definhando, definhando, definhando e daqui a pouco não tem mais abelha nenhuma. Morrem todas, inclusive a rainha. Tá bom? Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Eu não costumo pedir no canal, mas parece que é importante isso, né? Que você deixe o seu like aí no vídeo, porque daí o YouTube entende que esse vídeo é importante, ele vai circular mais pra mais pessoas, né? Então se vocês gostaram dessas informações, compartilhem com quem vocês acham que gostam das abelhas, né? Ou quem gostaria de começar a ter uma abelhinha no jardim de casa. E se vocês se inscreverem, vai ajudar também o canal. Tá bom? Um abraço pra todo mundo.